E aí galera, beleza? Bom, hoje vou mostrar para vocês aqui o jeito que uma bike vem quando ela chega da loja ou chega direto da fábrica para vocês. Essa aqui é a Corratec, eu fui buscar lá com o pessoal na Corratec em São Paulo, é uma Corratec Revolution 2018, uma 29, novinha em folha, nunca foi usada. E foi desse jeito que ela chegou para mim. Eu deixei a caixa lá na base dos carros, até porque como eu trouxer a desmontada dentro do carro, se eu trouxesse a caixa ia ficar muito grande, não ia dar certo. E como eu não queria desmontar ela lá para poder mostrar para vocês, até porque também eu não tinha a chave correta, que é a chave de torque, que a gente precisa para fazer todos os apertos da bike. Eu quis mostrar para vocês o jeito que a bike vem quando você compra a bike, quando ela está dentro da caixa. Lógico que eu deixei a caixa lá, mas ela está do mesmo jeito, a única coisa que não tem é a caixa. Então ela vem praticamente assim, pré-montada, digamos, ela vem sem o selinho, ela vem sem o guidão, mas a roda traseira já vem tudo instalado, já vem o cassete instalado, já vem o pé de vela, não vem o pedal. Ela vem com o protetor aqui de eixo, vem também com o protetor de freio e na roda dianteira também vem com os protetores aqui. Então vem o protetor de um lado para proteger a entrada do eixo e do outro lado para proteger o disco. Então esse protetor aqui protege o disco para não dar aquela empenada no disco. Então é assim que a bike vem, ela vem com o guidão desse mesmo jeito aqui dentro da caixa, porque não se pode transportar uma bike na caixa com o guidão instalado, não tem nem como, imagina só o tamanho da caixa. Também vem sem pedal e eles fazem esse tipo de transporte desse jeito para otimizar e também para ficar mais compacto, para ser mais fácil de transportar, para colocar as caixas todas uma do lado da outra. Então está aqui, selinho, roda, tudo desmontado. Eu vou fazer a pré-montagem com a minha ferramenta aqui, minha Multitude Specialized. Essa ferramentinha aqui é a AMT, é uma ferramenta que eu uso para tudo, emergência, para fazer essas pré-montagens. Não vou apertar muito, tá? Onde eu vou colocar as peças, até porque eu vou levar para o meu mecânico, o Lemão, que tem a ferramenta de torquímetro, que vai fazer todo esse trabalho, vai conferir tudo, ver se precisa engraxar, ver se precisa ajustar as marchas. Então ele que vai dar esse talento na bike. Eu só vou fazer essa pré-montagem, colocar o selinho, o guidão, para eu poder colocar no rec do carro e transportar, para não transportar a bike dentro do carro, como eu fiz de São Paulo até Piracicaba. Então, eu vou fazer essa pré-montagem, vou levar para ele, depois vou fazer um pente fino da bike, vou utilizar ela em muitos rolês, vou utilizar em algumas competições e vou dar minha opinião de uso dessa Corratec Revolution já em 2018. Foi a mesma que eu apresentei para vocês em um dos vídeos que eu fiz lá na Eurobike. Se vocês dão uma pesquisada aí, alguns vídeos atrás, algumas semanas, vocês vão ver alguns já detalhes dessa bike aqui. Uma bike bem legal, já vem com Eagle, já vem com Magura, bem legal, uma bike super legal, com um quadro muito bonito de carbono, já vem com pé de vela também de carbono XX1, as rodas DT Suisse, já vem com uma Seed, então uma bike perfeita, uma bike bem legal. Vou fazer a pré-montagem então aqui, vou utilizar o meu cavalete da Thule, super prático, utilizo para várias coisas, inclusive para quando eu vou viajar. E depois a gente vai lá no Lemão e mostra para vocês todos os detalhes da bike e logo tem muita novidade com essa bike aqui, muito review, muito vídeo on-board, é isso aí, muita aventura. Vamos lá então! Então, vou começar aqui com o selinho, vou tirar o plástico que vem de proteção aqui, tá? De lado. Já vou soltar aqui então com a minha ferramenta. Lembrando que eu não vou apertar, tá? Tudo que eu preciso, só vou encostar mesmo, deixar praticamente solto para eu poder, só para transportar, colocar no carro e transportar ela com mais segurança, né? Colocar no meu rack e tal. Só vou dar uma encostada, pode ver que está solto aqui o selinho. Então, só isso, só para encostar, para colocar na posição. Agora eu vou aqui no guidão. Pude perceber também que a mesa já vem fixada e alinhada com o quadro, não preciso mexer nela. Só vou pedir para o Lemão conferir se está apertado corretamente. Vi que a suspensão do meio está alinhada já com a mesa, então não preciso me preocupar com isso. A única coisa que o Lemão lá, o meu mecânico, precisa dar o aperto com a chave de toque, ver se está tudo tranquilo. Aqui, quando você compra uma bike nova, eu tenho uma chave de toque, mas eu preciso saber quanto de newton eu preciso colocar. Perto dos parafusos, onde você precisa apertar, já tem aqui a marcação. Por exemplo, para você apertar a mesa na suspensão, tem aqui 6 newtons de toque. Para eu apertar a braçadeira do canote, apertar o canote aqui no quadro, também 6 newtons. E aqui ele fala a chave também, então no caso aqui eu preciso da chave número 4. Aqui ele fala a chave número 4, mostra o tamanho do canote que tem aqui também. Aqui em cima é 27.2 milímetros, que essa braçadeira tem dois apertos. É um diferencial da Corratec bem legal. Então ela tem aqui 27.2 em cima e embaixo ela pega o quadro que é 31.8. Então ela tem duas medidas aqui. Aqui também, nessa plaquinha da tampa da mesa, onde eu vou tirar aqui agora, também fala 6 newtons de força. Então é um torque de 6 newtons que o Lemão vai utilizar aqui. Ele só vai encostar, a ferramenta vai apertar e vai catracar. A partir do momento que catracou é que está certo, o aperto está feito. Meu, essas ferramentas multitudes aqui salvam a gente pra caramba, cara. Numa emergência, tipo essas coisas que eu faço aqui, eu utilizo sempre ela. Coisas básicas assim. Essa aqui você encontra no site da Specialized, lá você vê onde tem perto da tua casa e tal. É super leve, tem várias ferramentas, várias chaves aliens aqui. Tem sacador de corrente também. Super funcional, assim. Beleza, dei um leve aperto aqui, pode ver que o guidão está solto aqui. Eu só coloquei mesmo pra deixar na posição. Agora eu vou colocar a roda dianteira. Esses aqui são os protetores de disco, né? Isso aqui é bom a gente ter em casa, que quando você compra a bike é bom você guardar isso aqui. Porque o dia que você for viajar, transportar a bike, por exemplo, no Malabay, transportar a bike na própria caixa, se for viajar de avião, você guarda isso aqui e coloca no disco da frente, pra não empenar o disco. Dá pra colocar no dianteiro e no traseiro, que daí você não precisa proteger tanto esse lado. Coloca outra proteção. Mas é muito bom guardar isso aqui. A gente sempre precisa de umas coisas assim. Então essa bike, por exemplo, vem com esse protetor de eixo aqui, né? Então normalmente serve justamente pra isso, ó. Pra apoiar a bike aqui no chão, ó. Ou na caixa, né? Como ela vem. Então apoia assim na frente da caixa, por quê? Pra não pegar direto na suspensão e não pegar também direto no eixo. Então isso aqui eu vou tirar, né? Pra eu colocar a roda. Outra coisa também que sempre vem é esse protetor aqui, ó. Eu vou tirar o eixo aqui. É esse protetor de freio aqui, ó. Pra quê? Porque na hora que eu apertar aqui, ó. Apertar o freio, por exemplo. Não vai, a pastilha não vai juntar uma na outra. Não vai grudar. E aí, mó difícil tirar. Você não vai conseguir encaixar a roda. Então ele vem com esse protetor aqui, ó. Que é um dispositivo de plástico que vai entre as pastilhas e freio. Isso aqui também é muito bom você guardar. Quando você for transportar a bike sem a roda, você coloca isso aqui de novo. E, meu, o disco não vai, aliás, a pastilha não vai grudar uma na outra. Você não vai precisar ter uma ferramenta específica pra tirar isso aqui. É muito bom guardar, então. Essa bike utiliza eixos passantes de 15, porém, não tem blocagem. Então eu, necessariamente, preciso utilizar, andar com uma ferramenta dessa aqui. Ou com uma chave área do tamanho que utiliza no eixo. Pra poder apertar e poder fazer... Pra poder soltar também. Então é isso. A bike tá pré-montada. Deixei aqui já os componentes, né? O guidão, o selinho. Coloquei a roda. Tirei os dispositivos de proteção aqui. Agora só vou levar lá pro mecânico, pra ele dar todos os torques certinho com a chave própria pra isso. Vou também colocar aqui o suporte de garrafa. Vou colocar o pedal. Ver se não precisa ajustar nada. E o essencial, e também muito importante, fazer o ajuste da suspensão, fazer a calibragem pro meu peso. Então é muito importante você fazer isso, levar no mecânico que tenha a FEA. Na verdade é uma bomba de ar, né? Que faz essa calibragem. Você enche de ar e faz a calibragem conforme o teu peso. Então existe cada fabricante, existe uma tabela pra isso com o seu peso e a pressão que vai colocar na suspensão. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. A bike, quando você compra de uma marca e vem na caixa, ela vem desse jeito. Infelizmente eu não tinha caixa pra mostrar. Mas ela vem pré-montada do jeito que tava. Valeu. Espero que vocês gostem. Não deixe de dar o like aqui embaixo, tá? É muito importante esse joinha. Faz o canal crescer e aparecer pra mais gente. Compartilhem esse vídeo no WhatsApp, nos grupos aí. Agradeço a todo mundo que comenta. Eu tento responder todo mundo. Dar uma atenção especial pra cada um. Valeu demais. Mais uma vez, pessoal da Aquatec. Valeu aí, Fábio, Leandro, Rodrigo. Vocês são fera. Valeu demais por mais essa bike aqui. Galera, um abraço. Até a próxima. Logo tem muitas novidades com essa bike aqui. Valeu! Tchau, tchau.